A receita de hoje é a maneira mais tradicional de se fazer camarão. Camarão a paulista. E cada um tem um jeito de temperar. E quem faz esse camarão a paulista é o Clóvis, mais conhecido como jacaré, né? Isto! Me conta, há quanto tempo você faz esse camarão a paulista aí? Que parece que é um sucesso. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, né? Vamos conferir os ingredientes, então. Pra fazer essa receita, você vai precisar de 1,2 kg de camarão GG, sal a gosto, 4 colheres de tempero de alho, 2 colheres de tempero pronto e 1 limão. Você viu que é uma receita que tem poucos ingredientes e ela é super prática, né? Só temperar e tá pronto. Temperou, 2 minutos e tá pronto. Lembrando que o jacaré, ele abriu o camarão, olha, limpou ele bonitinho, mas não tirou a casca, viu? No camarão a paulista não pode tirar a casca. Vamos lá, como é que a gente tempera, então? Um pouquinho de sal. Tempero pronto. Só jogar no camarão. Jogou. Tempero de alho pronto. Um limão espremido. Até o pessoal que não sabe cozinhar, que às vezes tem medo, fala assim, ah não, só sei fritar ovo, dá pra fazer isso daqui. Ah, dá, hein? Olha lá, vou aumentar esse repertório aqui, gente, ó. Aí pega, faz isso daqui, ó. Você vai nem colocar a mão? Não, é muito mais fácil fazer assim do que por a mão, que aqui ele vai pegando tempero. Aí fez isso daqui, tá temperado. Uns 2 minutos, dá mais uma chacoladinha e vai pra fritadeira. 2 minutinhos só. Isso. E aí agora, vamos fritar. Fritar. Agora que tem que devagar. E a hora de fritar também, tem que tomar cuidado, jogar na panela, jogar pra fritar, sobe tudo, pega pouco na panela, né? 2 minutos abaixado, pode levantar, tá pronto. Não pode deixar passar de 2 minutos e meio. Ó que beleza. Só pelo barulhinho já dá pra perceber que tá crocante, né? Ó, esse camarão tem que comer sem cerimônia, né? Com a mão mesmo. Isso. E aí o Clóvis, ó, colocou um alho frito aqui, você pode salpicar no camarão todo ou pode colocar no teu prato também, né? Tá crocante. Tá saboroso. Hum! E o tempero super simples, né? Vê. Não é que tá delícia que tá essas patinhas? Nossa! É onde pega o tempero. E muita gente, ó, pra fora. A viagem tá nem conseguindo falar. Hum, bom. E aqui na beira do mar é um espetáculo, mas aqui em Dayatuba também tá ótimo. Nossa! Tudo bom. Mas, nossa, ó. Gente, tem um prato inteiro ainda pra degustar aqui junto com o Clóvis e o jacaré. Por isso eu preciso me despedir de vocês, viu? E eu agradecer o jacaré. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais receita, viu? Até. Pega um camarãozinho também, ó. Tchau. 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 Tchau.